A Behavior acabou de anunciar uma das melhores mudanças já feitas no MMR do DBD e ela vai sair junto com o patch do Cavaleiro. Mas não se engane pelos comentários do Twitter, essa é uma atualização incrível que vai melhorar bastante a sua experiência no Survival Solo. Finalmente, a Behavior introduziu uma mecânica que leva em conta o seu time e o seu tempo de ausência no MMR do jogo. Mas de onde foi que você tirou isso, prefixo? Meu querido Yodinha, no momento que estou gravando esse vídeo, acabou de sair um post da Behavior explicando como funciona o MMR. Caso você não saiba, o MMR tenta avaliar sua habilidade baseada na sua gameplay. Anteriormente, ele só levava em conta a sua performance pessoal. Basicamente, de sobrevivente, ele media sua taxa de escapadas e de killer, ele media sua taxa de mortes. Mas tinha um problema. Situações onde você lupava o killer por 5 geradores e morria no final, elas contavam apenas como uma derrota comum. O MMR simplesmente não sabia diferenciar sua importância para a partida. Então, agora foram adicionadas avaliações de time e elas funcionam assim. Para cada sobrevivente que escapar, você ganha mais rating se escapar e perde menos rating se você morrer. Mas para cada sobrevivente que morre, você ganha menos rating se escapar e perde mais rating se você morrer. Não, isso não é a minha forma de explicar. Eu estou lendo literalmente o que eles escreveram no post deles. Parece que foi uma criança que escreveu isso. Uma criança esperta, mas ainda assim uma criança. Basicamente, se você deixar o seu time morrer, você será menos recompensado. E se você morrer e o seu time escapar, você será menos punido. E baseado nessa informação, você pode até achar que essa mudança é uma bosta e ir para o Twitter xingar a behavior como outros bobinhos fizeram. Mas se você ler direitinho o que eles estão dizendo, você vai entender que com a maior ênfase no trabalho em equipe, agora finalmente vai existir um incentivo para você subir de MMR. Pois é, eu sei que não tem rank, não aparece o seu MMR, mas tem um motivo que vai fazer você querer upar agora. Eu digo isso, pois no elo alto vão estar jogadores que jogam em equipe, que não vão te deixar morrer no primeiro gancho e que vão ao menos fazer gerar dor. Pois é, o MMR antigo permitia que jogadores que jogam furtivo e escapam no final chegassem no MMR mais alto. E aí você via umas abominações quando você estava jogando contra o Anansi e tinha um maluco a partida inteira na beira do mapa. Enfim, se essa mudança no MMR for significante o suficiente, em alguns meses nós teremos uma experiência no survival solo muito melhor que a que temos hoje. Eu sei que às vezes é divertido jogar solo e estar num time que é literalmente dedo no que gritaria e que seja cada um por si. Mas se você pudesse escolher entre um time que não está nem aí para você e um time que vai tentar ao máximo para todos escaparem, o que você prefere? Agora, para o lado do killer, é difícil dizer se é bom ou ruim. No MMR alto, os killers vão continuar encontrando SWFs como sempre, porém talvez eles encontrem mais SWFs altruístas que são os mais tranquilos de se enfrentar. A gente vai ver como é que vai ser. Tem que contar que agora você vai poder tirar uns meses sem jogar e quando você voltar vai ter um MMR que ajusta rapidamente a sua gameplay atual. Porém, é aí que eu fico curioso. Se os parceiros do MMR baixo hoje em dia eles são esquisitos, com essa adição do MMR em equipe, como será que vão ser os parceiros do elo baixo daqui a alguns meses? Uma coisa que eu sei é que o pessoal do Twitter fica puto por qualquer coisa, enquanto os jogadores de lanterna também estão putos, mas eles têm um motivo. Como eu digo no vídeo que está na sua tela agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.